Com as crianças em tempo integral em casa, ficou ainda mais complicado achar um tempo pra gente, né? Gente, ficar sozinha com o companheiro ou companheira, então, lascou. Os pequenos de um, dois, três anos são especialmente dependentes da gente pra tudo. Comer, brincar, tirar soneca. Então, como é que a gente lida com a nossa privacidade e a deles também? Cadê o nosso tempo? Quem tá comigo hoje é a Priscila, mãe de cinco. E a Lara, que é mãe de uma princesa, a Ohana. A mãe tá on! Bom, gente, que horas que a mãe encontra tempo pra ela, pra cuidar dela, ser humano, pra cuidar da mulher. Que horas! Tô muito feliz de estar aqui com vocês, entendeu? Só de ter vocês aqui, eu já acho que eu tô bem tranquilinha, assim, com a Zoe. Priscila, você tem cinco filhos? Cinco filhos. Uma de quatro? Isso. Aí eu perdi um bebê, em seguida eu engravidei naturalmente de quadrigêmeos. Você achou que tá difícil pra você? Vivendo um luto. Sabe por que eu adoro bater esse papo com outras mães? Porque quando a gente acha que tá difícil pra gente, a gente encontra outra mãe com uma história diferente, que ajuda a gente, não é? Ajuda. É impressionante como essa troca ajuda a gente, né, Lara? Até porque cria uma rede de apoio entre a gente, pra ver que não tá sozinha nessa, né? Querer chorar, querer se isolar, quero chorar. Tô com saudade de ficar sozinha, de dormir sozinha, assim. A gente precisa, né? Tudo! E tomar um banho em paz. É, em silêncio, né? Em silêncio, assim. E você é muito nova. Nossa. Você tem 22 aninhos e teve a Ohana? Com 19 anos. Então você perdeu a sua privacidade e a sua liberdade muito cedo. Nossa, muito, assim. E eu levei ela pra estudar comigo, assim. Eu tava estudando no Instituto Criar, estudando cinema. Que legal! E aí eu levei ela pra estudar comigo quatro meses. E aí eu produzi um documentário sobre maternidade na juventude, que foi uma TCC. Ah, então você já tá craque nesse assunto. Ó, um pouco, mais ou menos, porque... Nossa! E você, Priscila? Conta, tem um tempo pra você na sua casa? Tem. Teve que ter. Porque eu desenvolvi burnout. Burnout, aquilo que dá no trabalho? Exatamente. E aí eu tive o burnout parental. Existe isso? Ele sai dos negócios, né? E vai pra dentro de casa. E qualquer um pode ter. A notícia foi inesperada. A gestação, super tensa. E aí eu fiquei 40 dias internada. Era Antonella, mais três meninos. Isso. Dentro da sua barriga, junto. Sim. Foi natural ou foi... Foi natural. Depois do aborto. Não foi... Não, não foi tratamento. É um negócio surreal. Quatro sacos gestacionais ali, quatro bebezinhos se mexendo. E aí, assim, foi super conturbado. Mas deu tudo certo. Eles nasceram super bem. A gestação deitada ou pode fazer... Não. Eu fiz tudo. E aí a rotina muda toda da casa, né? Nossa. Porque tinha a Catarina e vai chegando os outros, né? E de repente são cinco. E aí entra a pandemia e a Catarina saiu da escola, né? Saiu não. Era online. Aí, então, você ficou você, seu marido e cinco crianças. Foi aí que você descobriu o burnout? Como que foi? No início da pandemia, calhou com uma mudança de casa. Então, assim, foi toda a finalização de obra, mudança. Os cinco filhos, o marido. Um belo dia eu levantei. Assim, eu sempre fui muito ativa. E já acordava aí cuidando de tudo, assim. O Ricardo levantava, tomava café e ia trabalhar. E aí, nesse dia, eu não consegui tirar o Diego do chão. Peguei o carro e fui para o hospital. Seis meses de pandemia. Eu falei, eu tenho cinco crianças em casa. É final de semana e eu preciso ir para casa. Olha, então você vai prometer que se os sintomas mantiverem por três dias, você vai voltar e a gente vai internar e vamos fazer uma ressonância e ver o que está acontecendo. Aí fui para casa e vou marcar um cardio, né? Acho que eu vou encontrar o que eu tenho. E aí, foi. Marca tudo. Eu fui no cardio. Eu fui no torino. Eu fui no oftalmo. Todos eles falaram, Priscila, você tem burnout parental. O burnout parental, ele vem afetando a maioria das mulheres. E é exatamente assim. Então, precisa de um tratamento psiquiátrico. Precisa de um acompanhamento com psicólogo. Tem algum problema? Eu falei, nenhum. Vamos ligar agora para o psiquiatra. Nenhum. E aí, eu fui tratando. Só que aí, o Ricardo virou a chavinha. Foi a segunda chavinha do Ricardo. A primeira foi quando ele falou, Meu, eu sou pai e eu vou ter que assumir. Que foi quando eu precisei internar por 40 dias antes dos bebês nascerem. E a segunda chavinha foi, eu preciso fazer alguma coisa em casa, porque senão as crianças vão ficar sem mãe e eu vou ficar sem esposa. E aí, que ele criou a hashtag, deixa a mamãe e mimir. Então, todo fim de semana, eu durmo. Eu amei essa hashtag, deixa a mamãe e mimir. Eu durmo. Deixa a mamãe e dormir. Eu acordo a hora que eu quero. E ele, meu, ele se diverte com as crianças. Ele vai, cuida. Não troco uma fralda, não dou um banho de final de semana. Se eu quiser sair com eles, sábado e domingo e feriados. Os combinados vão fazer diferença em vários sentidos. Tanto nas tarefas de casa, quanto também nesse tempo só pra você. Se você consegue combinar que a pessoa que mora com você fique com a criança um tempo pra você ter um tempo só pra você, que a pessoa divida com você as tarefas de casa, isso com certeza vai tornar a quarentena muito mais leve. Ô, Lara, você encontrou apoio num grupo de WhatsApp, é isso? Eu tenho umas amigas que também foram mães novas. E aí a gente se uniu e falou, olha, eu sou mãe solo, você é mãe solo. A gente tá começando agora, então vamos se ajudar. Vamos procurar uma terapia, vamos estudar, não vamos deixar de viver também, sabe? Porque por a gente sendo muito nova, nossa família, ela trata a gente como se a gente fosse uma criança cuidando de outra criança. É assim que todo mundo vê. E isso causa uma dor muito grande na mãe, porque ela se sente insuficiente. É um machismo também, sabe? Patriarcal. Ai! Ai, é! Só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho. Você escutou muito isso, gente? Como que você faz quando uma chora? Deixa chorar Mas aí todas viram uma orquestra, né? É, eles precisam se organizar Senão não tem condição As crianças estão mais grudadas na gente durante a quarentena por alguns motivos O primeiro dele é que a gente tá passando mais tempo com elas O segundo é que ela tem menos recursos pra suprir as demandas de atenção dela Se antes ela tinha avó, avô, tios, tias, dindos, dindas, professoras Agora ela só tem papai e mamãe E isso pode demandar um pouco mais desses pais E o terceiro motivo é que esses pais estão mais cansados, estão estressados E isso acaba trazendo insegurança pra essa criança Que gruda mais na gente pra se sentir segura Então agora, ó, vocês estão vendo esse robô aqui? A gente vai fazer umas brincadeiras aqui, tá? Um meme que me define Um Pode levar Dois Nem on nem off, modo avião Eu Eu Três Tomando ali Uma taçona de vinho Ô, Zazu Aí, ó, o meme que me define aqui atrás, ó Neném Saudades de desmarcar o rolê Nossa Ai, que saudade de desmarcar o rolê Eu tô cansada Nossa, gente Tá duas da manhã já E aquela ali, ó, abraçando ali O companheiro, a companheira que a gente vê com vocês Dois Dois Modo avião E você? Ah, modo avião também Ah, minha casa tá pegando fogo, né? E você continua plena Que eu vou fazer com cinco filhos Um no lustre O outro ali O outro bordendo O Duda fala que Ele vive falando Volta da Lelelândia Ele fala que eu vou pra Lelelândia Que é um lugar só meu No espaço Então ele fala Mamãe, volta da Lelelândia Mas eu tenho muito esse também Saudades de marcar o rolê Ai, saudades de marcar o rolê Eu tenho 22 anos Então, gente Eu quero balada Eu quero curtir Vamos lá, maquininha Autocomplete da maternidade Quando eu estou em videochamada E a criança aparece na tela Eu? Eu entrego o celular Porque senão eles vão desligar Então é mais fácil Olha lá Conversa vocês Quando eles cansarem Eu volto pra videochamada Eu peço um tempinho também Eu falo Não, depois a gente se faz Então Eu também Eu pego e falo assim Pode participar da reunião no meu lugar Azul já participou de várias reuniões Consigo fazer a criança brincar sozinha com? Os irmãos Ela gosta muito de maquiar De se arrumar Gente, como que eu penso em brincar sozinha? Ela não para, na verdade Porque ela começa num brinquedo Ela vai pra outro Ela vai pra outro Ela vai pra outro Ela sempre tá chamando alguém Quem nunca Quem nunca falou que ia fazer popô Pra ter 10 minutos sozinha Sentada no trono No nosso trono Que é o trono no trono da rainha Nossa Quem nunca? Eu já fiz reunião no banheiro Já fiz reunião no banheiro? Já fiz Eu já li livros dentro do banheiro Eu queria poder fazer o número 2 De porta-feirada Nem isso eu posso Fugiu pra dar uma transadinha no banheiro Não Você não consegue nem isso mais? Não Eu não tenho esse problema Meus filhos dormem muito cedo Fingiu que estava dormindo Pra ver se a criança voltava a dormir Sempre Nossa, sempre Eu faço isso com a Zoe E com a Zoe também Com a Zoe eu faço Eu fingo que estou dormindo Pra ver se ela volta a dormir E com a Zoe eu fingo que estou dormindo Pra não ter que transar O bebê de cada signo Nossa É, você não decora dos seus, né? É tudo igual? É tudo igual Qual é? Eles são sagitarianos Ai, eu também sou sagitariana Você também É por isso É a Zoe também é sagitariana E a minha filha é a Ariana Ai É a primeira Cadê? Aqui, ó A Ariana Aqui, ó Ares Ares é líder É mandona E sagitário Que são os seus Os quatro Os quatro E a Zoe Aqui, ó Tá tudo sempre na festa A farra, a festa Você E a Catarina A Catarina é virginiana É metódica Coloca a ordem na casa Ela vai cuidar deles pra você Ela ajuda Ela ajuda A mãe tá off Como faz Pra mãe Fica off Existe esse momento O problema é cultural Aquela coisa que o pai Ou tem um parceiro Que é o provedor E tem a mãe Que precisa cuidar dos filhos Não Eu acho que antes de você Era Na primeira oportunidade Ele pulou fora E a mãe tá on o tempo todo, gente Mesmo quando a gente Quero voltar off A nossa cabeça nunca mais se desligou Antes da Zoe Eu não imaginava que seria tão importante E tão difícil conseguir um tempo sozinha Quando a gente precisa descansar Vem a culpa e o julgamento Não tem uma fórmula mágica Pra gente tirar esses momentos E muitas vezes A gente acaba deixando eles de lado É nessas horas Que a gente precisa ligar pra alguém E pedir ajuda Não dá pra dar conta de tudo mesmo É muito pratinho pra equilibrar A única certeza que eu tenho É que somos a melhor mãe que podemos ser É que somos a melhor mãe que podemos ser